O que é o Fonoaudiólogo? Caiu ali. Pronto, ao vivo. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou fonoaudiólogo e professor de oratória, e tal qual prometido, estamos aqui hoje, no dia 7 de outubro de 2016, às 16h05min, peço desculpa pelo atraso de 5 minutos, mas, devido a problemas técnicos, tivemos que ajustar aqui a transmissão. E o objetivo nosso aqui é sortear, entre quase 300 pessoas, o meu curso de oratória em DVD. Foi produzido pela empresa CPT, que fica aqui em Viçosa, Minas Gerais, e tem o DVD com todo o meu conteúdo, que eu ensino nos meus treinamentos, e também o livro didático. Então, é um agrado aí que eu estou fazendo para os meus alunos, para as pessoas interessadas no meu trabalho, e estou torcendo com você. Temos aqui um conjunto de 261 pessoas. Como que vai acontecer o sorteio? O sorteio vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou... Eu estou aqui com um sorteador, observe, sorteador.com.br, eu coloquei um número em 271, não são 60 não, são 271 pessoas, e aí, vou torcer para você ser o sorteado, e aí eu entro em contato com você. Eu tenho todos os meus contatos, que fizeram lá, curtiram a postagem, marcaram 3 amigos do Facebook, tanto da fanpage quanto do perfil pessoal, e também do LinkedIn, né, que fizeram, clicaram lá em gostei, compartilharam, e do Instagram também. Então, estão todos aqui separados, então, pode ter certeza que eu fiz questão de ficar atento a isso e colocar o seu nome. Certo? Então, vamos começar o sorteio? Na verdade, para começar o sorteio, é muito fácil, é só clicar e sortear aqui, o número já está aí. Aí eu falo o seu nome, você vai ficar feliz aí, se eu falar o seu nome, logicamente, e eu mando uma mensagem para você, para pegar o seu endereço. Se você estiver em Belo Horizonte, você vem aqui na minha sala, para a gente tirar uma foto, e logicamente, publicar nas redes sociais, um depoimento, com a sua expectativa no concurso. Se você não estiver em BH, quando receber, tire uma foto e mande para mim. Tá bom? Então, vamos lá. Vou clicar em sortear, hein? Tá valendo. Vamos lá. Sortear. Número 191. Observe. Vou aproximar a imagem, gente, porque a auditoria aqui, é o ao vivo da coisa, hein? Deixa eu aproximar a imagem aqui, ó. Olha lá. O número, em 271, deu 191. Será que é você? Então, agora eu vou na lista. A lista está aqui, com a lista de todos os nomes. Minha primeira pessoa ali, ó. É o Gustavo. Vou lá no número 191. Ó. Tô no 60, tô no 80. Já cheguei no 100. Já estou no 150. Número 191. 191. Vamos lá. Opa! É a Carla de Melo Barreto. A Carla de Melo Barreto, que mandou um e-mail para mim, através do e-mail. Então, Carla, eu vou entrar em contato com você. Não sei se você está aqui em BH. Então, o número 191, Carla de Melo Barreto, ganhou o curso Falar Melhor em Público, com o meu conteúdo todo. E aí, realmente, parabéns, Carla. Você começou muito bem na sua sexta-feira, que é até sétimo, o Filiado Nacional. Já vai ter oportunidade de estudar. Eu vou colocar no correio para você. Se você estiver em BH, você tem que pegar comigo. A gente marca na segunda-feira para você retirar o seu prêmio. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo. Caso eu tenha interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, podem aí pesquisar no Facebook, no meu site, falarmelhor.com nesse dia eu vou um prêmio, não pode lembrar o seu prêmio, Obrigado.